O Kevin encontrou alguma coisa na floresta. Esta é a Cheryl, tem que ser. Devemos voltar aos velhos tempos. É assim que funciona em Riverdale. Tem algo aí. Ele alegou ser o diabo. Aquele cara é o diabo. Eu sei quem é. O que eu mais quero é ter um filho com você. Espíritos, revelem-se. Eu não a machuquei. Olha o que o Gato Preto trouxe. Riverdale, 5 episódio event. Tuesday, novembro 16th. Stream free next day. Only on the CW app. Tchau, tchau.